E hoje nós também apresentamos ali, El Sánchez. Míster, bom dia. Bom dia. Você está direito? Se afixar. Bom dia, Amor, que você está? Se afixar, se afixar. Campeão. E falando ali, dando um resumo breve, de onde que bem? A mim bem, naturalmente, lá de Caleta São Miguel, lá de principal. Boa. Ou se verde, ou mais ou menos? Se verde, já. E El Sánchez, de onde que surgem os nomes ali? El Sánchez. Que ele não é um amigo que nem sabe explicar muito bem. Essa música, né? A inspiração de poder ser que ela é El Sánchez. Sánchez é o apelido? Já. Ok. El Sánchez. Bom dia, você já viu o tempo que você canta? Começa em 2020. Em 2020 que você comece a cantar. E de 2020 para ali, você já viu quase quatro anos, praticamente. Quase. Quase quatro anos em si. E o que você já viu nesse período ali? Bom dia, durante que quattro anos, ali já fazemos várias coisas. Já temos cerca de uns dez videoclips no YouTube. Então já está avançado também. Ah, isso é próprio. E qual que é plano dentro desse mundo de música ali? O ano é quinto tempo, por exemplo, tem fêmea um dia, pode estar no nível que não quiser ou está sempre junto com as outras artísticas. Nota chega. É um processo. E, El Sánchez, e para os anos de 2024, o que é que você tem preparado, o que é que você tem ainda no forno para o ventre? O que é que você tem que planeja? O ano que já entrou ali, tem todos os novos trabalhos para sair. Tem uma boa amizade, tem um trabalho de mente. Tem todos os trabalhos para sair. Isso é na produção. E você trabalha com quem é na produção, desculpa a gente. Você trabalha com o Giovanni Mendes. Tudo lá na Caliê também. E também o Digi-Wang na Panta Lago. E o que você tem que mais gostar de explorar aqui? Você tem que mais rafo, sentimental, batuco, funaná. Ah, boa. Um homem de terra, capô de fagia. Eu entro no Museu Novo junto com o Ticay, 14 de outubro de 2023. Ah, ok. Então, você tem que ser conhecido, conhece o talento. Mas normalmente, quem é que está cantando afroco, que as coisas lá, matam a bája. Eu me menti porque ela ganha a estima. Eu me lembro, mas eu vou roubar a estima. Não, eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Às vezes, as pessoas pensam, matam a bája. Enganando a orquestra. Eu nunca me lembro, mas pronto. O que é que você tem que ir, não é que você não brinca, gente. É, eu... Míndene. Tchau, tchau.